Bom, quando se fala em decoração, muitas pessoas escolhem o vidro, por exemplo. E acabam procurando até móveis, objetos diferentes e transparentes. Mas, se você parar pra pensar, o acrílico também é uma boa aposta. E é justamente sobre isso que o nosso especialista vai falar, que é a respeito dos acrílicos, pra você inovar na decoração da sua casa. E eu vou te falar, tudo pode ficar muito mais bonito além do que já é. Pode rodar. Oi, Ju, tudo bem? Aqui é o Leonardo da Leo Acrílicos. Tô passando aqui pra falar um pouco sobre o acrílico e como ele pode ser utilizado no seu ambiente, seja qual for. Nesse final de ano, especificamente, a gente tá tendo uma procura muito grande pelo acrílico. Isso vem impulsionado também pela Black Friday recente que nós tivemos aí. E o acrílico, ele é uma matéria-prima super premium. Ele é super transparente, ele é 92% mais transparente que o vidro, só pra você ter ideia. E ele pode ser usado de diversas formas no seu ambiente. Ele pode ser usado como uma mesa de centro maciça, sendo o coração da sua sala de estar. Ele pode ser utilizado como sendo um aparador, onde você pode colocar um bar, de repente, ou algum tipo de decoração mais específica. Você pode utilizar ele como bandeja também. Existem várias formas de poder trabalhar e empregar ele na sua decoração. E um trunfo é que ele é transparente, né? Então ele combina com qualquer tipo de decoração ou acabamento que você tenha aí na sua casa. Caso você não queira comprar uma mesa tão maciça, espessa, pode ter ele na sua casa, ainda assim, utilizando ele como, por exemplo, divisórias de gaveta, podendo organizar aí a sua cozinha, organizar seus talheres ou dentro do seu closet, organizando roupa íntima ou joias, óculos, bijuterias. Ou até mesmo em organizadores de maquiagem portátil com rodízios de silicone, que a gente acaba fazendo muito, que também tem uma saída muito boa, é muito prático, funciona para qualquer tipo de equipamento ou decoração que você queira pôr dentro. E o acrílico, você cuidando bem, respeitando algumas instruções, ele é um material que você vai ter para sempre, deixando ele longe de fontes de calor ou limpando sempre com uma panela sec limpa, é sempre zerado. Tá bom? Obrigado. Valeu, você viu, gente? Eu vou falar para vocês que eu sou apaixonada por acrílicos. Eu tenho porta-talheres, eu tenho porta-maquiagens em acrílicos, eu tenho também criado, que a gente não pode falar que é criado mudo, né? Que é tipo um aparadorzinho na lateral da nossa cama, que ele também tem detalhes em acrílico. Eu acho muito legal, porque se quebrar, arruma uma solução, não mancha, é fácil de limpar, você pode também fazer uma decoraçãozinha, depois você limpa de novo e você tem um outro produto. Então, são soluções que ajudam, de fato, a sua casa a criar um ar mais moderno também, sair apenas da madeira, sair apenas do MDF. Você consegue juntar as duas, né? Fazer uma junção para que a sua casa tenha esse ar também mais natural, mais transparente, eu sou apaixonada. Ei, Bruno, tu...